Esse jogo é, sem dúvidas, um dos melhores que eu já joguei na vida, e já que ele não é um jogo lá muito conhecido, eu achei interessante fazer um vídeo aqui para poder apresentar ele a vocês, pelo menos as pessoas que não conhecem ainda, e quem já conhece, evidentemente, relembrar, porque vale muito a pena, beleza? Tenho certeza que vocês vão se interessar muito, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar sobre um jogaço aqui, mas que, apesar de ser um jogo muito premiado pela história, pelas mecânicas e tal, ele é relativamente desconhecido, talvez por ser um jogo muito pesado, muito complexo, um jogo polêmico também, talvez por ser um jogo indie, não sei, acho que não, tem muitos jogos indie que fazem muito sucesso, enfim, eu não sei. O que eu sei é que você precisa conhecer e, principalmente, precisa jogar esse jogo, o nome dele é This War of Mind, ok? Já aproveita para se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui, beleza? Não se esquece, não. Se você curte jogos de guerra, jogos de tiro tático, enfim, jogos de tiro de uma forma geral, a gente sempre aborda esse tipo de tema aqui, então já se inscreve, ok? Então, senhores, vamos lá dar uma conferida nesse jogaço aqui, não estranhe a câmera dele, ok? Essa é a perspectiva padrão do jogo, mas o que realmente importa aqui é o nível de imersão desse jogo, o nível de imersão que ele consegue trazer para a gente, ok? Eu sei que vocês por aqui gostam muito de boas histórias nos jogos e esse aqui com certeza tem uma das melhores, eu posso garantir a vocês, eu vou explicar melhor, beleza? Então, vamos lá. This War of Mind, ele é um jogo de sobrevivência, ele é inspirado no Cerco de Sarajevo, que ocorreu durante a Guerra da Bósnia em 92. Basicamente, naquela época, as forças sérvias, elas cercaram Sarajevo ali, com mais ou menos 18 mil homens, depois que a Bósnia-Exergovina se declarou independente, e aí esse cerco, ele durou mais ou menos uns 4 anos e tal. Então, esse jogo, ele adapta essa situação, só que de uma forma diferente de outros jogos, porque aqui você não assume o papel de um super soldado armado ali, até os dentes, né, e tal, e nem uma equipe tática, como é o caso de Ghost Recon, você não assume uma equipe tática contra as forças de ocupação, nada disso. Aqui nós assumimos os papéis de alguns civis, e a ideia é exatamente sobreviver a esse cenário de crise totalmente hardcore. É sério, esse jogo, ele é bem difícil, inclusive, essa é uma das características mais marcantes dele. A gameplay dele se divide basicamente em dia e noite, né, Aí, no caso, o período do dia, a gente permanece nesse nosso abrigo aqui, e aí a gente precisa gerenciar, né, tudo isso aqui, a água, a comida, os medicamentos, os armamentos, enfim, a gente precisa tornar o local o mais confortável e seguro possível para o nosso grupo. Por que eu digo seguro? Porque outros grupos, eles tentarão invadir esse abrigo aqui para poder nos roubar e tudo mais, é um negócio muito tenso, então nós vamos ter que sobreviver a todas essas adversidades nesse abrigo aqui, por mais ou menos uns dois meses, uns 50 dias, mais ou menos. Tem como criar partidas personalizadas, onde você pode aumentar ou diminuir isso, mas é basicamente isso aí. No caso, a gente precisa sobreviver até que a guerra acabe, ok? É bem tenso. E aí, se fosse só isso aqui que eu estou falando, o jogo já seria extremamente hardcore, porque sobreviver nessas condições aqui realmente é tenso. Tem, inclusive, mecânicas de frio no jogo, então você precisa se atentar até isso. Mas, além disso, a gente tem uma outra mecânica que faz toda a diferença nesse jogo e torna ele ainda mais complexo, que é a saúde mental do grupo, né? Ou seja, além de ter que cuidar de todo o gerenciamento do abrigo, a gente tem que cuidar também para que o grupo se relacione bem, que eles se mantenham saudáveis, né? E aí, cada personagem tem a sua história aqui, por exemplo, né? Enfim, cada um tem uma história. E o principal, cada um encara a situação de uma forma diferente, o que torna as coisas extremamente mais complexas. No início do jogo, a gente escolhe um grupo com três sobreviventes, e aí cada um deles tem sua história, tem suas características e tal. Alguns são mais estáveis emocionalmente, outros são bem instáveis, né? No caso. E aí, dependendo das suas decisões, essas pessoas podem fugir do abrigo, podem até chegar a se matar, dependendo do nível de depressão que eles chegarem e tal. O jogo realmente é de uma complexidade absurda. E aí, como eu disse, a gameplay, ela se divide entre dia e noite, né? Tudo que eu falei aqui foi só durante o dia. Todos esses conflitos entre o grupo, a gestão do abrigo e tudo mais, tudo isso ocorre durante o dia. Porque durante a noite, aí é que nós saímos para saquear, né? Para buscar suprimentos, para... Enfim, para poder manter o grupo vivo, né? Buscar alimentos, buscar remédio, esse tipo de coisa. E aí, a gente tem várias áreas para explorar, aqui no caso. Algumas áreas são bem tranquilas, outras têm outros sobreviventes, né? E eles podem ser hostis ou podem ser pacíficos. Enfim, vai depender do local. Eles podem tentar nos agredir, nos matar, xingar, tentar nos convencer a não fazer aquilo. Tem todo um jogo mental ali. E, logicamente, eles podem tentar nos atacar, nos matar. Ou nós podemos matar eles, atacar eles. Enfim, ocorrem confrontos. Logicamente, se você morrer, você perde o personagem, perde tudo que tiver com ele. Existe a opção, como eu disse, de entrar em luta corporal, né? Você pode levar armas para o combate. Facas, arma de mão, pistola, escopeta. Enfim, mas é como eu disse. Essas mortes todas, elas terão um impacto no seu grupo. Tanto se você morrer, no caso, no combate, como se você matar também. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu roubei uma arma logo cedo, logo no início do jogo, nos primeiros dias. E aí, eu já fiquei meio que achando, pô, agora sim, né? Agora o jogo vai ficar no easy aqui. Porque com essa arma, pô, ninguém vai me enfrentar, né? Se alguém me enfrentar, eu meto bala, eu posso ameaçar ele e tal, fazer qualquer coisa do tipo. Eu realmente achei que dava para sair meio que tancando o jogo, só porque agora eu tinha uma arma. Tinha munição também e tal, então eu achei que dava para levar de boas. E aí, na noite seguinte, eu acabei matando um cara, né? Que cuidava dos pais ali, se eu não me engano. Ele cuidava de algumas pessoas. Eu lutei tudo. Peguei a arma dele, inclusive, também, né? Caí fora e tal. E essa noite, o meu personagem, ele já chegou lá bem depressivo. Porque o personagem que eu estava utilizando era um cozinheiro. Se eu estivesse usando, por exemplo, um combatente ou outro tipo de personagem, certamente ele não ficaria tão mal. Só que como eu estava usando um cozinheiro, ele não lidou bem com a situação, né? De ter matado outra pessoa, mesmo que tenha sido para poder lutear, para poder alimentar o grupo e tudo mais. O grupo também não reagiu muito bem sobre aquela situação toda. Todo mundo começou a se questionar se realmente valia a pena continuar com aquilo e tal. Em resumo, o meu personagem, ele acabou se matando durante a noite, alguns dias depois. Um outro fugiu, levou um monte de coisa, um monte de suprimento do abrigo. Está entendendo o que eu quero dizer? É um jogo realmente muito complexo, muito interessante também. Cada decisão aqui realmente é muito importante. Cada ação tem uma consequência. Eu recomendo demais, recomendo muito que vocês joguem. Queria apresentar ele a vocês aqui. Ou como eu disse para quem já conhece, para relembrar sobre esse jogo. Acabei voltando a jogar ele nesses últimos dias aí e decidi trazer esse vídeo para vocês. Ele está disponível em todas as plataformas, incluindo celulares. Inclusive até comprei ele, está meio salgado no celular. Mas acabei comprando ele para poder ter no celular também, ok? Então, deem uma olhada caso não conheçam, porque realmente vale muito a pena, beleza? Comenta aí embaixo se vocês já conheciam esse jogo, o que é que acham dele e tudo mais. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho